Neste tutorial, aprenderemos como criar uma nova categoria. Como podemos ver, temos aqui um questionário vazio. Para criar uma nova categoria, clicamos na aba Categorias, onde podemos criar ou editar uma categoria. Nesta página, são exibidas as categorias atuais, onde podemos cancelar, editar, mover para um nível mais alto, alterar sua ordem ou torná-la uma subcategoria da anterior. No final da página, temos o formulário para acrescentar uma categoria. Neste formulário, temos o campo Pai, onde podemos definir a categoria na qual a nova ficará. Deixaremos em início, do sistema central. Depois, temos o campo Nome. Geralmente, o nome da categoria está ligado ao assunto relacionado à disciplina. Como exemplo, vamos definir como capacitação em Moodle. Em seguida, temos o campo Informações da categoria, onde é possível inserir uma descrição para a categoria. Para salvar as informações, basta clicar no botão Acrescentar Categoria. Tchau! 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 Obrigado.